Além disso, tem a vacinação contra a Covid-19 também, né, secretária? Isso mesmo, a gente começou já essa semana, né, desde ontem, a vacinação da Covid para a terceira dose para os adolescentes de 12 a 17 anos. É bem importante lembrar que para fazer essa dose de reforço tem que ter um intervalo de quatro meses após a segunda dose. Nesse caso, os idosos também devem tomar essa vacina, mas é a da quarta dose que eles estão procurando? Exatamente, para os idosos, né, as pessoas acima de 60 anos e agora também ampliou o grupo, que são pessoas a partir dos 50 anos, inclusive os profissionais de saúde, a gente tem a quarta dose, que é a segunda dose de reforço. Lembrando que tanto da Covid quanto da influência, do sarampo, todas as unidades básicas de saúde estão disponíveis? Isso, nós temos no município de Foz do Iguaçu 29 unidades, ao qual todas têm os imunizantes, tanto da influência, sarampo e da Covid. Mesmo que a campanha termine no dia 24, essas vacinas vão estar disponíveis? Então, nós estamos aguardando orientação, né, do Ministério da Saúde e do Estado, mas sempre com relação à vacina da influência, a gente faz essa vacina até esgotar o nosso estoque. Então, nós estamos aguardando o nosso estoque.